A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora de 28 reais. Vamos lá, eu, Vé Barbosa e a Sinuca agora com vocês. A partir de agora, você vai ter o grande campeonato, o campeonato que eu estava com você. Faltando, salve torcedores daqui a pouco, ficamos aguardando. E a partida continua, a partida começa a partir de agora, hein? Vamos lá, hoje, Zé Tavosa e Petrônio, Petrônio Zé Tavosa, vivo para todo o Brasil, canal Sinuquinhos Recanto, curta e compartilhe nosso canal. Sinuquinhos de Brasília. Oi, Sinuquinhos de Brasília. É, ó, já tirei, agora passa, é daí, né, caiu do fundo. Agora é uma arma, agora não matei, não, vai amar, eu tô errando, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.